Pô, num jogo, qual o jogo que você, Wilberto, e você é um menino que corre, determinado, não pode falar nada de você em relação a isso. Isso tá tudo bem. Agora, pô, não é possível que você não faz gol. Não é possível que você não consiga desenvolver uma coisa que é tão fácil pro centroavante. Fazer gol. Quando você for namorar, tem que fazer amor. Não é não? Quando você vai na roda gigante, você tem que entrar na roda gigante. Não é não? Quando você vai andar de bicicleta, você anda de bicicleta. Pedalar. Se você não pedalar, se você não pedalar, você não anda de bicicleta. Se você for andar de amarra, você tem que acelerar, porque senão não sai. Se você for pra NASA, você tem que ir de astronauta. Não dá pra... Sabe, Wilberto? E uma coisa, é impressionante a falta de... Na hora de fazer o gol. Na hora de tocar a bola, na hora de representar. E o Corinthians precisa muito de você. Não é possível que você vai perder pro Bozzelli. Porque quem contratou o Bozzelli quer voltar pro Corinthians. 900 pau por mês. E o Corinthians precisa muito de você. E aí E aí E aí Obrigado.